A gente vê que em Sobral, a gente aqui, que é o vizinho mais próximo de Sobral, acho que com menos quilômetros de distância das outras cidades mais próximas, a gente vê que a gente já tem casos confirmados, né? Que o prefeito de Sobral tem conduzido com perfeição esse momento de vida. E assim, eu parabenizo a todos os prefeitos da região, porque a gente vê o tempo inteiro essa luta constante. Alguns fecharam as estradas, outros... Mas a gente está fazendo o que pode. Está se fazendo dentro da possibilidade do município, em especial da concentração, dá para a próxima. E isso facilitaria o trabalho para proteger. Muito obrigado aí pelo... Obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês, um abraço aí para os ouvintes da Raquel. Um grande abraço. A Thélvia Albuquerque, ela que é responsável pela parte da chefia de administração do prefeito, do governo do prefeito Chávez Albuquerque, relatando todos os detalhes.